Dia de Banzo Ando com aperto no peito, sufocação intermitente Sinto muitas ausências, me faltam palavras, sobra sentimento Estou com saudade de tudo hoje, das coisas mais insignificantes e mais atávicas Abraço de afeto, merenda escolar, canjiquinha, estação ferroviária, biscoito de água e sal O assobio do pai, a voz da mãe, deitar na enxurrada Estou de banzo, incurável nesses dias de sombra Sol muito, chuva fina, são águas profundas Choro junto na chuva, lavo a alma O banzo não me larga, apertou a garganta da nó asfixiante Hoje é dia de banzo Poeta Antônio Galvão